Pio pio! Oh! Oh, oh! Pio! Tira! Tira! Tira,掛e! Coisa! Tico usando! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 A CIDADE NO BRASIL Você vai pegar a sua casa, né? Sim. E você vai pegar a sua casa. Você vai pegar a sua casa? Não, você vai pegar a sua casa. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.